Português nível superior. Se você está à espera de um concurso, enquanto espera, prepare-se. Olá galera do YouTube! Antes de tudo, peço humildemente, por favor me ajude. Inscreva-se em nosso canal, curta e comente os nossos vídeos. E desde já eu lhe sou muito grato! Número 1. Leia o texto relacionado com a questão. Projeto obriga a escola a ter só merenda saudável. Coxinhas, balas e refrigerantes podem ficar no passado do lanche escolar. Um projeto de lei que tramita na Câmara quer obrigar instituições públicas e privadas do ensino infantil e fundamental a só vender e oferecer aos alunos alimentos saudáveis. O texto não define o que seria proibido e remete a uma regulamentação posterior. Para o Conselho Federal de Nutricionistas, alimentos com muito sal, gordura ou açúcar deveriam ser vetados, dando-se preferência àqueles que são naturais. Essas medidas se justificam pelo alto índice de obesidade infantil e de surgimento de doenças crônicas. Pelo menos durante o tempo em que estão na escola, nossas crianças devem estar livres da pressão e da tentação do consumo de produtos inadequados ao seu desenvolvimento saudável, afirma o deputado autor do projeto. Para o presidente da Federação Nacional das Escolas Particulares, o consumo de produtos saudáveis deve ser incentivado, mas não imposto. No shopping é liberado. Se é proibido, é proibido em todo lugar. E acho um absurdo uma lei determinar como alguém vai se alimentar. O ministro da Saúde é favorável ao projeto e reconhece que, para tanto, é necessário aumentar nas escolas a oferta e o consumo de frutas, legumes, verduras e cereais integrais e reduzir o que é fabricado com elevadas quantidades de sal, açúcar e gordura. Algumas escolas já praticam hábitos alimentares saudáveis e, em algumas delas, chocolate industrializado, balas e frituras foram cortados. Aluna de uma dessas escolas, Brenda Oliveira, 10 anos, já aprendeu por que proibiram o pastel. Pela gordura, a gente sente falta, mas a escola fez bem a firma. Eu creio que esse presidente da Federação Nacional das Escolas Particulares deve estudar para aprender que as nossas crianças não devem escolher o que comem. Nós, sim, temos que escolher alimentos saudáveis para que elas tenham uma vida saudável e um futuro promissor. A sinal é a alternativa em que a expressão porquê foi empregada corretamente e com a mesma função com que aparece na frase do texto. Por que proibiram pastel? Alternativa A. Ela está mais esbelta porque fez dieta. Alternativa B. Não descobrimos o porquê desse incidente na escola. Alternativa C. Explicou-se porquê deveríamos mudar os hábitos alimentares. Alternativa D. As escolas, porquê passamos, não tem cantina à disposição dos alunos. Alternativa E. Iremos à cozinha porque precisamos selecionar as frutas e legumes. Questão número 2. Leia o texto relacionado com a questão. Vivia longe dos homens. Só se dava bem com os animais. Os seus pés quebravam espinhos e não sentiam a quintura da terra. Montado, confundia-se com o cavalo. Grudava-se nele e falava uma linguagem cantada, monossilábica e gutural que o companheiro entendia. A pé não se aguentava bem. Pendia para um lado, para o outro. Cambai torto e feio. Às vezes utilizava nas relações com as pessoas a mesma linguagem com que se dirigia aos brutos. Exclamações e onomatopeias. Na verdade, falava pouco. Admirava as palavras compridas e difíceis da gente da cidade. Tentava reproduzir algumas. Em vão. Mas sabia que elas eram inúteis e talvez perigosas. Graciliano Ramos. Vidas secas. Em geral, o texto de Graciliano Ramos. Alternativa A. Conceitua a comunicação de homens e bichos por um código inexpressível para os indivíduos do campo. B. Mostra a necessidade da linguagem em uma realidade que reclama a ausência de comunicação. C. Mostra a essencialidade da linguagem no contexto de precárias relações interpessoais. D. Confirma a dualidade cidade-campo com relação às formas de sobrevivência de cada indivíduo. E. Se apega à necessidade de palavras no mundo quase sem palavras. Número 3. Leia o texto relacionado com a questão. Caminheiro que passa pela estrada. Seguindo pelo rumo do sertão. Quando vires a cruz abandonada, deixe-a em paz dormir na solidão. Castro Alves. O último verso traz um exemplo de... Alternativa A. Antíterne. Alternativa B. Metonímia. Alternativa C. Catacase. Alternativa D. Prousoponteia. Alternativa E. Eufenismo. Número 4. Assinale a alternativa cujas palavras completam correta e respectivamente a frase a fugir. Espaço. Entrevistada a alguma, a aluna mostrou ter compreendido que os hábitos alimentares saudáveis. Tracinho. Evita comer pastéis. Tracinho. Reconhece que eles têm muita gordura. Alternativa A. Quando. Visto que. Portanto. Alternativa B. Quando. Visto que. Pois. Alternativa C. Depois de. Pois. Mas. Alternativa D. De. Pois. Portanto. Alternativa E. Conforme. Porém. Pois. Número 5. Caminheiro que passa pela estrada. Seguindo pelo rumo do sertão. Quando. Quando. Vires a cruz abandonada. Deixa em paz. Dormir na solidão. Mais uma vez. O fragmento de Castro Alves. Reescrevendo o terceiro verso ocorreu um problema de regência na opção. Alternativa A. Quando. Vires a cruz abandonada. Alternativa B. Quando. Vires a cruz abandonada. Alternativa D. Quando. Vires a cruz abandonada. Alternativa E. 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 Quando. Vires a cruz Releia o que é certo. Muito já se falou e nas próximas três semanas falará-se ainda mais sobre a reunião. Nele, a função sintática do SI é alternativa A, pronome pessoal, alternativa B, pronome reflexivo, alternativa C, índice de indeterminação do sujeito, alternativa D, pronome apassivador. Número 7. De acordo com a norma padrão, a colocação pronominal do trecho a seguir está incorreta. Muito já se falou e nas próximas três semanas falará-se ainda mais sobre a reunião da ONU em Copenhague. O correto seria o uso da alternativa A, meióclise, como em falará-se, alternativa B, ênclise, como em falará-se, Alternativa C, próclise, como em se falará. Alternativa D, mesóclise, como em falar-se-á. Número 8. Leia o texto relacionado com a questão. Projeto obriga a escola a ter só merenda saudável. Coxinhas, balas e refrigerante podem ficar no passado do lanche escolar. Um projeto de lei que tramita na Câmara quer obrigar instituições públicas e privadas do ensino infantil e fundamental a só vender e oferecer aos alunos alimentos saudáveis. O texto não define o que seria proibido e remete a uma regulamentação posterior. Para o Conselho Federal de Nutricionistas, alimentos com muito sal, gordura ou açúcar deveriam ser vetados, dando-se preferência àqueles que são naturais. Essas medidas se justificam pelo alto índice de obesidade infantil e de surgimento de doenças crônicas. Pelo menos durante o tempo em que estão na escola, nossas crianças devem estar livres da pressão e da tentação do consumo de produtos inadequados ao seu desenvolvimento saudável, afirma o deputado autor do projeto. De acordo com o texto, alternativa A, a intenção do projeto de lei, ao menos na escola, um ambiente em que a criança não seja induzida a se alimentar mal. Alternativa B, o presidente da Federação Nacional de Escolas Particulares deseja que se proíba determinados alimentos também em shoppings, já que são locais muito frequentados pelos jovens. Alternativa C, o projeto não pensou em crianças de famílias de baixa renda, que não têm condição de se alimentar comprando lanches em cantinas escolares. Alternativa D, quando regulamentada, a lei estenderá também a outras instituições como as de nível médio e superior. Alternativa D, as escolas preocupadas com a obesidade infantil deverão eliminar os produtos que são industrializados de suas cozinhas e cantinas. Número 9, leia o texto relacionado com a questão. Vivia longe dos ônibus, só se dava bem com os animais. Os seus pés duros quebravam espinhos e não sentiam a quentura da pele. Montado, confundia-se com o cavalo. Grudava-se a ele e falava uma linguagem cantada, monossilábica e gutural que o companheiro entendia. A pé não se aguentava bem. Pendia para um lado, para o outro, cambai torto e feio. Às vezes, utilizava nas relações com as pessoas a mesma língua com que se dirigia aos grupos, exclamações e onomatopeias. Na verdade, falava pouco. Admirava as palavras compridas e difíceis da gente da cidade. Tentava reproduzir algumas em vão, mas sabia que elas eram inúteis e talvez perigosas. Graciliano Ramos, vidas secas. Montado, confundia-se com o cavalo. Grudava-se a ele. Por esta referência, a pessoa descrita por Graciliano Ramos. Alternativa A. É uma criatura selvagem, por isso se justifica a sua conformação rural e a sua habilidade em lidar com os animais. Alternativa B. É um homem embrutecido pela sua realidade e apto ao convívio com os animais. Alternativa C. É uma mistura de homem e bicho, de ser selvagem e ser urbano. Alternativa D. Sintetiza os carácteres dos brutos e apresenta a sublimação das criaturas diante dos apelos subjetivos da civilização. Alternativa E. É um indivíduo rural que apenas convive com o cavalo. Número 10. O vocábulo que é um pronome relativo quando substitui palavras já enunciadas. O exemplo do texto no qual o vocábulo que se classifica como pronome relativo está E. Alternativa A. Significando dizer, por isso que o desemprego caminha lado a lado com o roubo. Alternativa B. Na sua árdua missão de evitar e de combater o crime, posto que sejam reconhecidamente inoperantes as políticas de segurança pública. Alternativa C. Responsáveis pela criação de filhos que vieram ao mundo sem qualquer controle de natalidade. Alternativa D. Cumpre assinalar por outro lado que esse mesmo Estado é forçoso reconhecer que razão assiste ao magistrado. Gabarito. Respostas corretas. Questão número 1. Alternativa C. Questão número 2. Alternativa C. Questão número 3. Alternativa D. Questão número 4. Alternativa D. Questão número 5. Alternativa D. Questão número 6. Alternativa C. Questão número 7. Alternativa D. Questão número 8. Alternativa A. Questão número 9, alternativa B Questão número 10, alternativa C Obrigado por assistir aos nossos vídeos Se possível, dê um joinha e comente-os E, se ainda não fez, inscreva-se em nosso canal Mais uma vez, obrigado, tchau e até o próximo Tchau